Só Corre por Lá 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 Nunca se lache mudevique, se pame o mamão e vise Do it, do it, do it Se compara, se pame o letrinho Do it, do it, do it Se que te pegue o amor e te Se não te ablê como palmoce Vamos, se pame o hipocresi Vamos, se pame o sorriso Vamos, se pame o amor e te Vamos, se pame o sol a hand A hand me lê de sixo E sixo game o distante Distante, se pame o lexom Do it, do it, do it Se que te mexe no vim Do it, do it, do it Do it, do it Se que te pegue o amor e te Ai-ya Se compara, se